Olá pessoal do signo de câncer, tudo bom com vocês? Vamos dar início aqui para mais uma leitura de energia geral para os próximos dias. Câncer, lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todos, mas tenha em mente que o tarô numa leitura coletiva pode falar de algo que já ocorreu, sendo uma confirmação para quem precisa, algo que está acontecendo no seu momento atual, sendo um conselho ou algo que pode vir a acontecer, câncer sendo um alerta. Câncer, essa leitura é para só o acidente Vênus e Júpiter em câncer. Vamos lá, o que me contam, câncer? Adaptem aí a realidade de vocês, o tempo passa diferente para cada um de nós nessa bolota azul flutuante chamado Terra. Câncer, eu vou abrir a leitura de vocês com o Oráculo Folhas de Chá, depois a gente aprofunda com o tarô e ver os conselhos do universo. Vamos ver o que temos para esta semana. Se vocês ainda não viram a leitura mensal de junho para vocês, eu recomendo que assistam, que é uma leitura mais geral, pode ter algum conselho lá importante para vocês, quem sabe. É uma leitura com um formato diferente das que eu faço aqui, tá? Dessas semanais atemporais. Bora lá! Por favor, o que temos para câncer? Câncer? Uh! Sucesso! A estrela! Opa! Ah, câncer! O rato! Temos um minuto de paz, né, câncer? Mas nem um segundo! Bora lá, que mais... Ai, meu Deus! Ai, Jesus! Mais uma! A carruagem. A carruagem fala uma viagem, seja física ou mental, e aqui no fundo do deck temos a carta de março, tá? Março é o mês de março mesmo, esse deck tem uns 12 meses, e eu acho interessante, essa carta de março, sempre que ela aparece, eu acho ela interessante porque ela tem essas plantinhas meio murchinhas, assim, essa passagem de estação que é março, né? Essa carta do rato fala que existem forças ou alguém trabalha contra você pelas suas costas. O rato me fala bastante de traição, de pessoas querendo levar vantagem em cima de outras. Sabe, câncer, que eu tô pegando aqui até... é interessante, se não for pra você essa mensagem, não força, pode ser a outra, mas eu tô pegando duas mensagens aqui. Tem alguém aqui que tem uma autocobrança que gera uma autossabotagem. Tendo essa autocobrança, você tem aqui aptidão pra ter sucesso, tem um projeto específico ou uma série de situações da vida que você consegue ter sucesso aqui, câncer. Mas tem uma autocobrança, uma auto... é... Como se ficasse falando, ah, será que eu sou bom o suficiente? Ah, será que eu dou conta? Ah, será, 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 será... E aí acaba não dando, porque fica pensando tanto nisso que acaba gerando uma dificuldade, um peso, uma ansiedade em cima de algo. Que se não for pra você essa mensagem, pode ser alguém que queira, sim, sabotar aqui algum plano seu. Mas me vem muito essa ideia dessa autocobrança, dessa autossabotagem, por causa dessa carruagem aqui, dessa viagem, desse, sabe, eu tô pegando aquela coisa meio de rede, de colocar o pé pra cima, relaxar um pouquinho, falar, meu, sabe, eu dou conta, tá tudo bem, vou tirar um tempo pra mim. Sabe aquela história, câncer, de quando a gente tá trabalhando muito e aí a gente pega pra tirar umas férias, uns diazinhos, ou que seja uma tarde, sabe? Tem gente que não consegue tirar nem uma tarde, quando tira, coloca os pés pra cima e fica se cobrando, ah, mas eu deveria tá fazendo isso. Ah, mas eu deveria tá fazendo aquilo. Ah, mas e as coisas, sabe? E aí não relaxa. Pra alguns, pode ser sim, aqui, uma autocobrança que vem, uma autocobrança que vem do externo, é boa, né? Mas uma cobrança que vem do externo, pode ser sim, tá? Alguém que fica apontando o dedo, falando que vocês não são suficientes, pode ser. Pra outros, vamos falar desse rato de forma real, pode ser uma pessoa que tem trabalhado um pouco quanto os seus planos aqui. E é legal aqui, câncer, que se você não tem certeza de quem tá ao seu entorno, é legal manter segredos sobre projetos novos, sobre carreira, sobre quanto dinheiro tem, quanto dinheiro deixa de ter, porque podem ter pessoas aqui não muito bem intencionadas, tá? Bora lá. Por favor, tarô, o que temos para câncer? Aí, cavaleiro de espadas, eu não mostrei, mas ele tava no fundo do deck, quando eu peguei o deck pela primeira vez, tá? Cavaleiro de espadas é o cavaleiro, é o guerreiro, ele tem uma missão, ele tem um objetivo a chegar, ele vai chegar nesse objetivo, né? Cavaleiro de espadas também me fala um pouquinho de conflitos, de brigas, discussões, principalmente. Não briga, briga, mas discussão. Por favor, tarô, o que temos para câncer? Sol, Lua, Acidente, Vênus e Júpiter em câncer. A rainha de espadas, muita energia de espadas aqui. Rainha de espadas, uma rainha racional, equilibrada, uma rainha justa, uma rainha cortante também. Hum, podem ter questões na justiça. Não é a primeira vez que sai essa história de justiça na leitura de vocês, né? Pode ser alguma questão na justiça que tá demorando muito. Com esse sucesso garantido, parece que vocês vão levar aqui como um sim, uma resposta positiva dessa questão. É, sendo, sei lá, uma partilha de bens, ou uma quantia a se pagar, pode ser que seja justo aqui. Mas me fala também, essa combinação com esse enforcado aqui no fundo do deck, de alguém que tá um pouco duro, assim. A rainha de espadas não me fala de movimento. Como a gente tem essa energia, aquela energia que saiu duas vezes do cavaleiro de espadas, que é uma energia de movimento, pode ser que esteja alguém aqui um pouco duro, ou não vendo as coisas fluírem. O que mais essa rainha de espadas tem pra dizer? Dez de copas. Me reforça aquela ideia de que pode ser um divórcio, ou alguma questão, é familiar. Mas dez de copas é a carta da estabilidade emocional. Tira mais uma pra esse dez de copas aqui. É a carta da família, é a carta da felicidade. O que mais esse dez de copas tem pra dizer nessa jogada? Com essa rainha de espadas. Opa, caíram duas. O eremita. E a estrela. Duplamente uma energia de estrela, né? A gente já tinha uma estrela aqui. Oito de ouros, oito de paus, temperança, justiça. Olha aqui, câncer. Eu acho que tem alguma coisa aqui... Que vocês estão tentando entender... Vocês estão precisando entender sobre alguma questão emocional de vocês. Pode ser até uma cura que tá demorando pra acontecer. Uma situação, um conflito com alguém, pode ser alguém da família, que tá demorando pra acontecer. E vocês estão tentando racionalizar muito isso, sabe? O que mais, tarô? Rainha de copas, tá vendo? Tem uma questão emocional importante envolvendo aqui a energia de vocês. Parece que vocês estão tentando racionalizar. É como se vocês quisessem até entender alguém, sabe? E lembra daquela autocobrança que a gente falou no início do vídeo? Pode ser que alguém aqui não tá se permitindo olhar alguns sentimentos. Tá racionalizando algumas coisas, porque não tá se permitindo ter essa fluidez sentimental até. Não tá permitindo se conectar com algumas questões aqui. Que trazem cura até. Ou precisam ser curadas mesmo. Rainha de copas, que mais ela tem pra dizer? Oito de ouros. Já tinha aparecido o oito de ouros aqui no fundo do deck do Eremita com a estrela. Oito de ouros é uma carta que me fala de trabalho. Trabalho extremo. O mago. Extremo não, mas trabalho, empenho, né? Dez de paus, páginas de paus. Câncer, câncer. Tem alguma coisa que vocês estão trabalhando bastante e pode estar relacionado àquela autocobrança que a gente falou no início. De eu não posso falhar, eu não quero, eu não vou. Mas, na realidade, eu acho que vocês estão se distraindo, se jogando em outras coisas, se lançando com outras pessoas, enfim. Não importa o que seja aqui, para não se conectar com algum sentimento mais profundo. Com alguma questão aqui do ser de vocês que vocês não querem muito olhar. O que mais, tarô? Para câncer? Pá. Saíram muitas. Não vou aceitar. Baralhar um pouco mais. O rato, no baralho cigano, ele me fala, no tarô da Normana, ele me fala bastante de cansaço físico e mental. O que mais, tarô? Oito de espadas. Tá vendo? É, embaixo dessa carruagem. Oito de espadas é uma carta que me fala bastante de se movimentar, de ir em outra direção. Me fala até de viagem mesmo, viagem física. Dois de espadas aqui no fundo do deck. Tô atrapalhada hoje, cansaço. Dois de espadas. Tá, entendi. É legal aqui, é como se tivesse um diálogo constante entre razão e emoção sobre uma situação. Sobre como lidar com uma situação. Tem vocês focando energia em algo pra não ter que lidar com uma situação específica. O que mais esses seis de espadas tem pra dizer? E aí fica o campo emocional de vocês um pouco bagunçado e o campo mental ainda mais. No começo da leitura a gente falou sobre essa cobrança mental que pode ser uma forma de mascarar algo emocional. Algo que tá no mais profundo do emocional de vocês. Seis de espadas, tarô. Ah, caíram dois arcanos maiores de frente pra mim. Não tem como eu dizer não pra eles, né? O louco e o diabo. Gente, tem alguém aqui que tá pensando até em mudar. Mudar mesmo de casa, mudar. Não tô falando de mudar a cor do cabelo. Tô falando de mudar o rumo da vida mesmo. Tá querendo fazer mudanças radicais, mas está com um medo. Não tá se conectando com alguma questão de vocês, com algum receio, com alguma questão do passado. Pode ser uma traição que já ocorreu e alguém tá com medo de se entregar a novas possibilidades e quebrar a cara, sabe? Não conseguir se empenhar nisso ou não ter a retribuição que gostaria. Mas aqui a gente tem uma página de pausa. É como se vocês precisassem desse fogo. Precisassem dessa coragem, sabe? De fazer as coisas acontecerem. E aquela questão de vocês estarem focando em outras coisas pra não se conectar com algum sentimento. Pode ser que alguém aqui, algum canceriano ou canceriana, esteja sim sentindo e querendo muito uma mudança. Muito. É o que mais quer. Mas não se conecta diretamente com isso pra não ter que fazer esse movimento. Por receio, porque a vida já tá andando, porque as coisas são como são e agora eu vou mudar tudo e tudo mais. Aqui, vamos ver os conselhos do universo, mas eu acho que é pra vocês aqui relaxarem e pensarem aqui no que faz vocês felizes, de fato. Conselhos do universo, tarô para câncer. O câncer. O câncer. Outro arcano maior. A gente tem um as de paus no fundo do deck. Caiu aqui na mesa os amantes. Independente de que situação for aqui, a escolha tá na mão de vocês. E mais que isso, é uma escolha que aqui tem um conselho pra vocês escolherem um novo. A gente tem um as de paus, que é uma casa de número um, é um início. A gente tem a morte. Ui, eu nem tinha visto. Um três de paus, que é a coragem de dar novos passos. Deixar o passado pra trás. Se der medo, vai com medo mesmo. Entender aqui alguns padrões da vida de vocês, do porquê existe esse medo, porquê existe essa racionalização, porquê existe essa fuga de não querer se conectar com alguns sentimentos aqui, e conseguir ir em outra direção de forma plena. Assumo dos Arcanos Mares da Mesa, da 9, que é a carta do Eremita, que ele está aqui. Então, é como se vocês... No começo da leitura, a gente falou de alguém que tem um receio, como se não soubesse se tem a bagagem necessária, se tem o repertório necessário pra um trabalho, ou se está pronto pra algo. O Eremita me fala bastante de alguém que tem muita sabedoria. Então, é vocês capturarem isso dentro de si e decidirem aqui pelo novo, pela novidade, se conectar com o emocional de vocês, ver o que faz vocês felizes, o que faz vocês vibrarem, que o sucesso é garantido. Câncer, que leitura, tô até com a roupa seca. Aqui a gente tem energias de Virgem, Aquário, Sagitário, Capricórnio, Gêmeos, Libra, Câncer, Escorpião e Peixes. Tem todo mundo praticamente, né? Porque tem Ares não-Sagitário aqui também. Câncer, é isso que eu vejo pra vocês. Muito boa sorte, eu amei essa leitura, sendo bem sincera, eu acho que é uma leitura muito positiva. É isso, um beijo e até. Tchau! 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 Tchau!